Temos 4.500, é igual a 3.000 mais quantas centenas? Ponto de interrogação, centenas. Vou reescrever a expressão à esquerda, mas vou reescrevê-la em termos de milhares e centenas. Vou escrever os milhares a laranja. Então, isto é igual a 4 milhares, que é a mesma coisa que 4.000, mais 500, ou seja, 5 centenas. Então, este é o número da esquerda. Vamos ver agora a expressão da direita. Temos 3 milhares, temos 3.000. Agora, vamos apenas pensar sobre o que temos que acrescentar este número, à direita, para termos o mesmo número que temos à esquerda. Bom, se compararmos 3.000 com 4.000, veremos que temos aqui 1.000 a mais. Então, vamos acrescentar 1.000 à direita. Vamos acrescentar mais 1.000. E agora, temos 3.000 mais 1.000. Isto totaliza os 4.000. Mas agora, precisamos também de outros 500. Assim, vamos precisar de mais 500 aqui. Então, para que estas duas coisas sejam iguais, temos que dizer que 4.000 mais 500 é igual a 3.000. 3.000 mais 1.500, mais 1.500. Mas, da forma como isto nos foi apresentado, temos que indicar quase que parece o mesmo. Temos 4.500 à esquerda. Então, isto aqui é a mesma coisa que 4.500. Esta expressão aqui à esquerda. E do lado direito, temos 3.000. Esta expressão aqui à direita. Isto é 3.000. E agora, só temos que indicar isto em centenas. Assim, 1.500 é a mesma coisa que 15 centenas. Vamos agora reescrever tudo. Podemos reescrever isto como 4.500, apenas para escrevermos exatamente da mesma forma que está aqui. Então, podemos escrever que 4.500 é igual a 3 milhares. 3 milhares mais... Agora, só temos que escrever isto na forma de centenas. Bom, isto são 15 centenas. Literalmente, se multiplicarmos 15 vezes 100, será igual a 1.500. Então, podemos ver isto como 15 centenas. Assim, mais 15 centenas. Centenas. Portanto, aqui o ponto de interrogação é igual a 15.